Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Dando início a essa solenidade, ouviremos o hino nacional. Com a palavra, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Boa tarde, meu presidente da República, senhora procuradora-geral, deputado federal, major Vitor Hugo, deputado federal, Joyce Hausman, ministro da Cidadania, Osmar Terra. Todos os parlamentares aqui presentes, Eros Biondini, Alceu Moreira, Capitão Augusto, Silas Câmara. Demais que estejam aqui presentes, senhoras e senhores, minha esposa hoje se fez presente nesse ato. Nós conversamos sobre essa medida provisória. Nós sabemos que medida provisória é em casos excepcionais, casos de relevância e urgência. Mas essa é uma medida provisória bastante simples e que nós acreditamos que ela é bastante relevante e bastante urgente. Quando nós assumimos o ministério, uma das nossas percepções foi que haviam muitos bens sequestrados de traficantes de drogas, de quadrilhas de traficantes de drogas, ou seja, bem obtidos mediante crime. Uma grande quantidade deles, mais de 60 mil bens à disposição para venda. Mas o ministério não tinha capacidade e, igualmente, as demais instituições não tinham capacidade para realizar essa venda em tempo hábil. Nós verificamos, por exemplo, que nas gestões anteriores, cerca de 2 mil bens eram vendidos por ano. E nós tínhamos lá mais de 60 mil bens à disposição. Ou seja, íamos... Bom, vocês têm! Bem, suspeito para falar, mas palmas merecidas. Mas, enfim, nós tínhamos um acervo de mais de 60 mil bens, uma capacidade de vender 2 mil bens por ano. Ou seja, vamos levar 30 anos só para vencer o acervo. E novos bens chegam a todo momento. Mas se o tráfico de drogas é assim, então, lucrativo, nós temos que aproveitar melhor esses recursos. Então, a Senad, Secretaria Nacional de Antidrogas, dirigida pelo secretário Luiz Bejora, aqui presente, fez essa proposta de acelerar o procedimento de venda desses bens. Qual que é a ideia? Nós vendemos mais rapidamente e o produto desses bens vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos, somente através do Ministério do Ministro Osmar Terra. Também a medida provisória autoriza que o produto da venda desses bens seja, desde logo, transferido para o FUNAD. Nós não precisamos esperar o trânsito em julgado. Infelizmente, a justiça ainda é muito morosa no país, apesar dos avanços. E esses valores ficam depositados, poderiam ser, desde logo, utilizados em políticas públicas relevantes, mas ficam lá parados. E a taxa de reversão de condenações por trafo de drogas é muito pequena. Então, é muito improvável que o governo tenha que restituir esse dinheiro. E se tiver pontualmente que restituir, isso pode ser feito com facilidade. Então, a medida provisória tem esse propósito, acelerar o procedimento de venda dos bens, permitir que nós possamos usar esse dinheiro. Nós avançamos muito, mesmo sem a legislação. Estamos fazendo campanhas para vender esses bens mais rapidamente, mas com a medida provisória vamos ter os instrumentos legais, corretos, para fazer vendas maciças desses bens. O outro ponto da medida provisória é extremamente simples. autorizar que o Ministério da Justiça possa contratar temporariamente engenheiros para fins de projetos de construção e reformas em presídios. Essa foi uma proposta feita pelo DEPEN, o diretor Fabiano Bordion e sua equipe. O que nós constatamos? Desde 2016, a União Federal transferiu mais ou menos 2 bilhões de reais para estados e distrito federal, para construção de presídios ou reforma. E uma taxa muito pequena desses valores foi, de fato, executada. No final de 2018, nós tínhamos lá um percentual de 27%, muito pequeno. Há vários motivos para a dificuldade de utilização desses recursos, mas um deles é a falta de nossa capacidade de realizar projetos e de analisar os projetos feitos pelos estados. Então, a ideia é utilizar, contratar temporariamente engenheiros pelo Ministério da Justiça com o foco específico de tentar desestrangular esses investimentos na área de construção e reforma de presídios, porque nós precisamos de melhores presídios. Um presídio bem estruturado acaba sendo uma estrutura apta a diminuir o poder das facções criminosas sobre essa população carcerária. Um presídio adequado nós podemos conseguir fazer com que os presos ali trabalhem, também isso afasta ele das facções, facilita ali a reabilitação, ter condições mais humanas nesses presídios. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também de eficiência de gestão desses recursos e um dos pontos de gargalo é esse. Nós estamos encaminhando humildemente essa medida provisória, ela não tem mais do que duas ou três páginas, muito pontual, muito simples, com essas medidas que nós reputamos relevantes e urgentes e, claro, que ficamos à disposição para o debate com o Congresso, para que ela seja eventualmente aprimorada, reformulada, mas, enfim, são medidas pontuais, relevantes e urgentes, que contaram, evidentemente, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. Desde que foi colocada a ideia inicialmente, foi aprovada essa ideia e, então, contamos com o beneplácito do dirigente maior do governo federal. Muito obrigado a todos e espero que, tendo o texto em mãos, o aprovem, principalmente quem for congressista aqui, mas também o restante da sociedade. Nesse momento, o presidente da República assina a medida previsória que altera a Lei nº 7.560 para alterar disposições acerca do Fundo Nacional Antidrogas, a Lei nº 11.343, que estabelece normas para a repressão, à produção não autorizada e ao tráfico lícito de drogas, e a Lei nº 8.745, que dispõe, sob a contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando o homem está cansado de ser feliz, quando o homem está cansado de ser feliz, ele acha uma mulher, se casa com ela, para ser mais feliz ainda. Então, a senhora Rosângela, com toda certeza, como as nossas esposas, tem um papel importante em nossas vidas. E a gente encontra esse refúgio, muitas vezes, no lar, no silêncio do lar, uma companheira de verdade e fé ao seu lado, é que te faz tomar decisões mais sensatas e enfrentar esses mares bravios que temos pela frente. Vale a pena o momento aqui? Pela primeira vez eu tive um contato com, me permite, Sérgio Moro, foi no aeroporto, um rápido cumprimento. Alguns dias depois, eu estava em Parnaíba, o deputado Júlia Lemos estava comigo, e eu fiquei muito feliz, recebi um telefonema do juiz Sérgio Moro. E conversamos aproximadamente 10 minutos. Só vim a conversar com o Sérgio Moro depois das eleições, na minha casa, no Rio de Janeiro. E, para mim, foi motivo de honra, satisfação, um homem que é um símbolo que quer mudar o seu país, que, em cima daquilo que ele aprendeu, naquilo que o senhor propôs a servir à pátria, como juiz, estava fazendo muito bem. E nos orgulhava a todos. E nessa rápida conversa, lá em casa, durou acho que uns 30 minutos, 40, ele falou da sua vontade de, e era meu interesse também, de ocupar o ministério para poder, com mais meios, combater o crime organizado, alavar dinheiro e a corrupção. E outra medida de coragem dele, ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Não é qualquer pessoa que faz isso pela sua pátria, por um ideal. Então, dizer ao prezado Sérgio Moro que é motivo de honra, satisfação, orgulho, vão para mim, para todos os prazeres de bem, tê-lo nessa função que se encontra. E, obviamente... E, obviamente, meu tenente da academia, Augusto Heleno, nós passamos a ser alvos compensadores para o pai do inimigo. Então, atirar em Vossa Excelência para o inimigo é motivo de satisfação. Mas, quando se tem a verdade e Deus ao seu lado, ninguém nos atinge. O prezado Raquel Doge, satisfação tê-la aqui, uma indigna procuradora, o prezado Osmar Terra, colega mais antigo da Câmara, por coincidência, eu acho que não mais que um oi, bom dia, boa tarde, eu troquei com Osmar Câmara na minha longa passagem pela Câmara. E ele, pelo seu passado, nós o convidamos a continuar e também um ministro de extrema relevância no nosso governo. Previstada Joyce Halsman, jamais vou esquecer você, quando na revista Veja, ela chegou com aquela... aquele... aquele ar de vampiro, assim, com sangue na boca, vou pegar esse cara agora. Você está preparado para ser presidente? Eu respondi para ela, você já sabe a resposta. Olha, bota Lula, Dilma, eu na mesma sala, aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. Hoje ela está do outro lado, de vez em quando ela leva umas voltas na mídia, de vez em quando, chamando disso, daquilo, de rainha disso, rainha daquilo. Rainha de alguma coisa. Parabéns pelo trabalho que você exerce conosco aqui. Prezado Major Vitor Hugo, da mesma maneira, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, parabéns pelo trabalho que exerce. Rosângela, sem comentário já, falei aqui do amor entre ambos, está certo? Um de vocês se completam e um casal exemplar para todos nós. Meus amigos ministros, tem vários aqui, meu irmão Hélio Negão, demorou um pouquinho para nascer, né, Hélio? Onze meses. Onze meses, por isso que isso é um pouquinho diferente, está certo? Grande Pedro, da Caixa Econômica, meu filho Flávio, tanta gente importante aqui. Não vou citar o nome de todo mundo, não, que tomaria muito tempo. Muito obrigado por vocês fazerem parte do nosso governo, senadores, deputados, temos a batalha dos decretos das armas, vamos lotar lá, porque quem quer desarmar o povo é quem quer o poder absoluto. E eu quero que o povo, o cidadão de bem, tenha o direito à legítima defesa, como o Marco Feliciano, pleno voo, declarou que se chegar à Câmara, vai chegar, está conosco nessa batalha também, que interessa a todos nós. Logicamente, respeitamos quem pensa de maneira diferente aqui. Mas, o momento dessa medida provisória, elaborada ali pelo nosso ministro, o Sérgio Moro, que é muito bem-vindo, vai dar munição para ele, poder, de fato, ter recursos para combater aquilo que aflige a todos nós. Nós não podemos falar em combater o crime no Brasil se não começarmos com a cabeça, que movimenta dinheiro. É o pessoal da lavagem, é o pessoal da corrupção, essas questões todas que, com recursos, com meios, ele vai poder fazer. Eu vivi na fronteira por três anos, onde meu filho Flávio nasceu em 1981, 30 de abril de 1981, exatamente no dia da bomba do Rio Centro. E eu lembro, Moro, tinha um tenente Jair nessa parada, e caiu para cima de mim em parte a culpa da corrupção do Rio Centro, tinha um tenente Jair, mas eu estava na fronteira, e da fronteira eu vim para vê-lo aqui, já tinha nascido na Academia Militar das Agulhas Negras, no hospital lá. Então, lá na fronteira, Moro, nós tínhamos uma outra, a legislação era outra naquela época, era o governo Figueiredo, e nós tínhamos que, ao aprender bens, de traficante, contrabandista, rapidamente se dava destino àquilo. E digo mais, no nosso tempo, era permitido dois litros de uísque por pessoa, comprando do Paraguai. Então, o que passava com quatro ou cinco, dava uma bronca e seguia destino. mas, quem tinha carreta de café ou de açúcar ficava. Depois, as coisas mudaram, em parte, isso mudou também, infelizmente. Estamos vendo renascer aqui no Brasil a confiança num governo que teve a liberdade de escolher os seus ministros, cujos ministros falam entre si e conversam com todos os parlamentares, sem exceção. Havendo meios, a proposta sendo justa, nós buscaremos atender aos parlamentares. E vale a pena repetir uma história aqui. Vale a pena. Até porque o senhor Moreira está aqui. Da frente parlamentar da agricultura, isso mesmo? FPA? Ou o CNA? FPA. Então, um colega nosso, que não vou ceder o nome dele aqui, queria o ministério. Nosso meio do agronegócio. Ele falou, eu te dou esse ministério, mas, eu vou tirar o Ricardo do Estado do Meio Ambiente e colocar o Zequinha Sarney lá. Bem, ele pulou da cadeira e falou, olha, aí não. Então, nós sabemos como era o ministério do Meio Ambiente no passado, atrapalhava o progresso do Brasil. Era uma forma chiita de tratar o Meio Ambiente. E o Ricardo Salles está fazendo o casamento do desenvolvimento com a preservação do Meio Ambiente. Então, o fato de nós escolhermos os ministros que falam entre si e que está para atender os senhores parlamentares, essa é a melhor coisa que pode existir. Porque se alguém quer o ministério tal, imagine o Meio Ambiente com o ministro voltado para outros interesses, ou ter uma filosofia completamente diferente da nossa. Todos nós perdemos e da maneira como está montado o ministério, todos têm a ganhar. Em especial, hoje aqui, o ministério, um dos mais importantes, que é o da Justiça e Segurança Pública que tem à frente o nosso prezado Sérgio Moura. Assim sendo, meus senhores, desculpa alguma brincadeira, algum excesso, mas vem da seriedade que eu falo, vem do fundo do coração, nós queremos o melhor do Brasil. E eu sempre digo aos meus irmãos parlamentares aqui. Juntos, nós temos como mudar o destino do Brasil. Não podemos ter problemas entre nós. Uma palavrinha minha aqui, esquisita, uma de vocês lá, a gente releva e toca o barco. O Brasil está acima de todos nós e o nosso interesse, certo, é o Brasil acima de tudo. E para quem é cristão, como eu aqui, a senhora Rosângela, Deus acima de todos. Então, meus amigos, meu muito obrigado, Sérgio Moura, meu muito obrigado, Raquel, todos aqui presentes, meu muito obrigado por estar prestigindo esse momento, que é mais, eu acho que o Sérgio Moura não é muito chegado de jogar futebol ou não, joga futebol ou não? Mal. O Sérgio Moura está fazendo hoje mais um gol de bicicleta do meio do campo, está ok? Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Apoio Moura Legenda Adriana Zanotto